Olá, meninos e meninas do segundo ano, bem-vindos ao segundo bimestre na disciplina História. Eu sei que a tia Graciliana não pôde estar gravando junto com vocês. Eu me chamo Ronise, sou professora também do quarto e quinto ano. E agora a nossa aula de História vai ser junto. Então, aí eu tenho os slides com várias imagens bem legais para vocês acompanharem toda a explicação junto comigo. E vocês podem acompanhar também no livro de vocês, livro de História, na páginas 22 e 23. Ok? Então, bora lá. Bom, nosso tema é a família ao longo do tempo. Então, bora lá para o nosso tema de hoje, falando da família. Antes de falar sobre os tipos de família, todas as famílias, eu espero que esteja tudo bem com a família de vocês. E graças a Deus está tudo bem com a minha família. E como é que funciona a nossa família hoje? Porque a família, ela já mudou durante o tempo. Antigamente as pessoas tinham poucos filhos. Alguns morriam. Outros ficavam muito doentes assim que nasciam. E não tinha médico, não tinha muito dinheiro. E antes também as pessoas tinham menos filhos por questão de ter muito pouco dinheiro, pouquíssimo dinheiro. Porque não podia colocar em uma escola, não podia colocar em uma creche. Então, as famílias tiveram que se modificar durante o tempo. E uns tempos para cá, quando alguns de vocês nasceram, aí a mãe já tem outro filho. Ou seja, tem um irmão. Ou dois irmãos. Ou um irmão bem mais velho. E o que que significa a família? Tem uma palavrinha. A palavra família, ela realmente, ela significou união dos escravos. Toda a origem dessa palavra vem da união dos escravos. Porque antigamente as pessoas tinham muitos escravos. Então, ah, tia, mas o que é escravos? São aquelas pessoas lá do início do Brasil, que vieram para cá. E as pessoas que estavam aqui, portugueses, fizeram delas como se fossem empregados. Então, hoje, hoje nós temos outro tipo de família. A família de vocês é diferente da minha, diferente de todos. Mas toda família é igual. Só muda de endereço. Como vocês veem aqui nessa imagem, do lado esquerdo. Vários tipos de família. E também vários tipos de criação. Algumas crianças, até mesmo da sala de vocês, algumas crianças foram criadas com pais, outra com os avós. Ou, às vezes, a mãe e o pai vai trabalhar e quem fica com você é uma tia, é um tio. Ou a criança tem duas mães, dois pais. Vários tipos de família existem hoje em dia. E, às vezes, o nosso pai ou a nossa mãe, eles vão para casas separadas. E eles têm famílias diferentes. Mas todo mundo continua sendo família. Só em casas diferentes. Ok? Olha aqui também as outras imagens. Olha, às vezes, a família tem um filho maior e outro bem bebê. Às vezes, tem três filhos. Hoje em dia, as pessoas, algumas pessoas que têm bastante dinheiro, querem ter, às vezes, três, quatro filhos. A gente sempre vê. E, às vezes, a pessoa tem um filho já grande, muito, muito mais velho e quer ter um bebê. Então, a família, ela vai mudando ao longo do tempo. Esses são os tipos de família. E a gente já falou do conceito de família. Aqui, lá no livrinho de vocês. Aí, no livrinho de vocês, na página 22, vocês têm lá imagens também de indígenas, de índios. Né? Eu também coloquei aqui pra vocês uma fotinho de uma família indígena, uma mãe, pai e dois filhos. Não sei se essa bebê aqui é menina ou é menina. Mas, toda a família, ela tem costumes. Ah, o que vocês fazem na casa de vocês, não é a mesma coisa que eu faço na minha casa? Hoje, hoje, eu dentro da minha casa, eu lavo, eu passo, cozinho. Várias coisas eu faço. Mas, vocês, por serem ainda pequenos e também fazem outras coisas, estudam, brincam, comem e dormem. Na família indígena, nós temos alguns costumes diferentes. Os meninos, desde pequenos, quando chegam a uma idade, eles estão com o pai e eles vão com o pai, com o avô, com o tio, eles vão para caçar. Eles ganham um tipo de arco e flecha pra poderem caçar e aprender os costumes daquela tribo. A mãe, que fica com as filhas, ou a tia, ou a avó, fica com as filhas e, geralmente, ensina a cozinhar, a colher, sempre que o necessário. E olha essa outra família, aqui do ladinho. Com a vovó, vovô, mamãe, um pai. E todos vocês, alguns não. Eu também não tenho mais alguma avó, nem avô. Mas, eu ainda tenho outra avó e outro avô. Nós temos os avós da mamãe e os avós do papai. Os avós da mamãe, nós chamamos avós maternos. E os avós do papai, avós, avô e avó paterna. Nós temos os nossos tios e tias. Nós temos os nossos irmãos e primos. E alguns primos que nós temos de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau. Quando ele não é primo de você, mas sim do seu pai ou da sua mãe. E esses tios, o que que os tios têm? Sobrinhos. Vocês são os sobrinhos. Ok? Nós vamos aqui para brincadeiras em famílias. Olha aqui. Lá na primeira página do tema, página 22, a gente tem algumas brincadeiras indígenas falando do uso do arco e flecha dentro da tribo. Esses são os tipos de brincadeira entre eles, entre os índios. Eles costumam mais brincar que também serve como aprendizado para a vida deles. E olha só. Quem já brincou de casinha? Quem nunca brincou de casinha? Menino, menina. Tanto faz. Olha. E eu quero também que vocês vejam que eu coloquei, olha, vários tipos de família diferentes. Aqui eu tenho papai, eu creio que seja papai, mamãe, um filho e uma filha. Ou poderia ser um menino e outro menino, ou só uma menina. Aqui é só um papai e uma filha. Ah, mas essa filha não tem mãe? Pode ter. Ela só pode viver em outra casa. Ok? Voltando aqui, gente. Quando eu estava falando dos outros membros da família, como tio, avó, o que que isso faz com que eles sejam membros da nossa família também? Pelo nosso nome. Pelo nosso sobrenome. Às vezes tem família Rocha, família Silva. No meu caso. No meu caso tem dois sobrenomes. Araújo, Ferreira. Araújo é da família da minha mãe e Ferreira é da família do meu pai. Então, tem família Araújo e família Ferreira. Assim como vocês também. Tem nomes misturados. E aqui nós vamos para a árvore genealógica. Tio, o que que é árvore genealógica? Não é nada difícil. Não é nada complicado. É a mesma coisa que a gente estava conversando. Olha, aqui no topo nós temos sempre um vovô e uma vovó. Esse vovô e a vovó, eles vão ter filhos. Olha só os filhos deles aqui embaixo. Ah, mas digamos que eles tiveram dois filhos. Uma moça. Vocês podem escolher. Mas aqui no topo a gente tem a vovó e vovô. Que pode ser da família Silva. Silva é um sobrenome bem comum. E eles vão ter dois filhos. Aqui. Esta. E este aqui. Esses dois filhos vão se casar com alguém. E eles terão... Ó, aqui teve uma filha. E aqui eles tiveram dois filhos. Um menino e uma menina. Ah, o que que essa menina... O que que essa menina aqui, na bolinha amarela... É pra essa moça aqui. Se ele é o pai e ela é a irmã dele... Ela vai ser sobrinha dela. E como nós sabemos a nossa árvore genealógica? Como é construída toda a nossa família? Pelo nosso sobrenome. Que às vezes o nosso nome é em homenagem a alguém. Como o meu. É em homenagem a minha tia. Uma tia que tem o mesmo nome que o meu. E também... Vou dar outro exemplo de vocês da minha família. Porque é muito parecido com o tema. O meu pai tem o mesmo nome que o meu avô. E também... O meu irmão tem o mesmo nome que o meu pai. Ah, tia. E aonde muda? Muda que no final... A gente usa... Usaram júnior... E neto. Neto... Do meu irmão. Por causa que... O filho... O filho do meu avô. O meu pai. Ele já levou no nome júnior. E quando é o filho de alguém que a gente vai dar homenagem com o mesmo nome. A gente pode pôr ou a palavra no final filho ou júnior. Ok? Isso são algumas curiosidades também que estão aí dentro do livrinho de vocês. Então, nós vamos agora para a página 24 da atividade de vocês. É uma atividade muito simples. Gente, o que é essa atividade? O que é essa atividade? Quer dizer com tudo isso. Olha só. Observe as imagens e pinte as que caracterizam a união da família. O que é que isso quer dizer? Essa atividade. Que, gente, toda a família deve ser respeitada. E vocês devem todo o respeito a toda a família de vocês. Seja ela com mãe e pai na mesma casa ou mãe e pai em casa diferente. Gente, nós devemos respeitar, nós devemos amar, nós devemos brincar também. E nós devemos nos divertir, cuidar da nossa família. Todo o cuidado. Essa atividade é super simples. Meninos e meninos vão correndo lá para a página 24. E vamos começar. Olha só. Como eu já li para vocês, vocês vão olhar para todas as imagens e vão pintar as que caracterizam a união da nossa família. Vocês podem dar um tempinho, dar um pause aí no vídeo e responder. Pintar. E depois descobrir qual é a correta. Ok? Então, podem lá. Gente, agora eu vou falar quais as imagens que vocês devem pintar. Que está super na cara para vocês. Olha só. Então, na nossa família não deve haver brigas, desrespeito. Briguem com irmãos. Eu sei que você briga com o seu irmão. Eu também brigo com o meu irmão e com a minha irmã. Mas a gente pede desculpas. A gente se abraça. E a gente briga porque cada um quer alguma coisa diferente. Mas todo mundo se gosta, todo mundo se beija, se abraça. Juro para vocês. Então, não deve haver discussão. Às vezes as pessoas realmente discutem. Mas é aquilo que eu falei para vocês. Às vezes algumas pessoas querem uma coisa e outras querem outra. E às vezes a gente fica triste. Mas a gente sempre deve ensinar para os nossos pais, para os nossos tios, para os nossos avós. Que a gente deve respeitar. Então, vocês deveriam ter pintado esta imagem do respeito. Esta imagem do amor. E esta imagem do diálogo. O que é diálogo? É sempre estar conversando ao invés de discutindo. Poxa mãe, eu sei que eu fiz não sei o que, tal, 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 errado. Mas poxa, eu vou procurar ser melhor. Mãe, me desculpa. Eu vou arrumar minhas coisas. Ok, meninos. Eu estou com muita saudade de ver todos vocês. Conheço vocês. E eu espero que tenham gostado. E uma boa semana para vocês. Um beijo. Tchau. Tchau.